Hoje a gente quer conversar um papo jovem, e olha com quem? Priscila! Você tá bem, minha querida? Bom dia, irmã Alain, bom dia, Dani. Estou muito bem, graças a Deus, melhor agora. Que bom! Na nossa família. É melhor possível, não é? Jovem de Maria. Isso mesmo. E olha, a Priscila tá aqui, gente, porque pra gente falar sobre a juventude, é uma fase muito importante na vida, a juventude. Precisa ser bem vivida, a gente precisa compreender muito bem o jovem, pra que ele viva bem, pra que ele se torne um adulto bom, maduro, resolvido, né? Todo mundo tem problema, né, gente? Mas é importante que cada um viva muito bem a sua fase. E como a gente sabe como esse jovem precisa ser cuidado? É importante a gente conhecer pra saber lidar. Fala pra nós, Priscila, então, um pouquinho das características do jovem. Isso, Dani, muito boa pergunta, sim. Eu acho que cada vez é mais importante com que a gente conheça essa fase, que muitas vezes acaba deixando pra lá, né? É chamada de aborrecente, que é uma fase meio chatinha, mas não é, pelo contrário, é uma fase de descobertas. Sim. A juventude. Então, o jovem, ele tem curiosidade, nós temos curiosidades, nós temos uma vontade de não só conhecer, mas se aprofundar. Quando nós nos sentimos conquistados por algum tema, gente, nós nos dedicamos horas e horas pra aquilo. Então, é essa fase, assim, uma fase muito bonita. Ô, Priscila, e que palavra, que dica que você deixaria pro jovem que está em casa, pra ele também ser conquistado por este nosso projeto Jovens de Maria? Legal. Então, irmã, muito boa a pergunta. É, pro jovem, né, pra quem tá em casa, jovem como eu, assim, pra poder se sentir conquistado por esse... Quantos anos você tá, hein, Priscila? Eu tenho 27. É, eu te pergunto aí, isso não é jovem. Tá, é um pouquinho mais que nós só. Tá um pouquinho mais que a gente, quase a gente. É, aqui nós estamos todos na mesma fase, até os 30. Mas aí, pra um jovem como você, como é que ele vai se sentir conquistado? Isso, eu acredito que pra ele se sentir conquistado, cada vez mais, ele tem que entender com profundidade qual que é o convite. O convite dos jovens de Maria hoje é pra que ele se aproxime de algo bem maior, que é o amor à Nossa Senhora Aparecida e a Jesus Cristo. E por que a gente faz esse convite? Porque quando nós nos deixamos conquistar por esse amor, a gente não só se sente mais amado, como mais cuidado, curado. Há uma transformação na nossa vida que possibilita com que esse amor a gente consiga retribuir às pessoas que estão mais perto de nossa casa. tanto os nossos familiares, pais, avós, irmãos, como os nossos amigos. É uma mudança de vida mesmo. É uma mudança de vida, mas é um jovem que não conhece, por exemplo, tá nos acompanhando agora. E aí a gente tá tendo aqui um papo reto, né? É assim? Um papo reto com eles. E aí, o que que tem de legal, o que que tem de interessante pra que ele possa vir conhecer, pra desafiar o jovem, então, no dia de hoje, desafiar, quero convidar você a fazer parte, experimentar, pelo menos, né? O que que tem de legal? Eu desafio a conhecer as nossas músicas, a playlist, que eu acho que todo jovem curte muito música mesmo. Então, faço convite pra conhecer lá no site do A12.com.br, Jovem de Maria, as playlists que nós temos disponíveis. No Jovem de Maria, não tem tabu, a gente conversa de tudo. Ah, que legal. De tudo, mas um pouco a gente não tem medo de falar sobre nenhum assunto. Essas dúvidas que a gente tem a respeito de afetividade, sexualidade, o que que a igreja, ela pensa o que ela não pensa, e, enfim, muitos outros temas, muitas dúvidas que nós temos. Lá no Jovem de Maria, nós trabalhamos todos esses temas e muito mais. E além desses temas, dessas conversas, desse bate-papo bom, parece que tem um terço que acontece uma vez por mês. Como é que é? Que dia que é? Isso mesmo, irmão Alan. O que acontece? Nós começamos a perceber essa necessidade dos jovens que nos acompanham e de outros jovens também que chegavam, às vezes, por pesquisas que eles faziam em Google e por aí vai pra algum tema, chegavam na nossa plataforma e a gente começou a perceber como eles queriam estar juntos conosco, em família mesmo, exatamente com o que a gente se propõe aqui, estar juntos, estar cada vez mais partilhando da vida. E nesse terço, Jovem de Maria, que acontece uma vez por mês, nós chamamos pessoas que são famosas no meio, que são cantores, que são bandas. Então, a gente já teve Rosa de Saron lá, rezando conosco, a Banda Líderes do Vale, já teve Adriana Arides, muitas outras pessoas, pra poder rezar e partilhar um pouquinho da vida, um testemunho. A gente teve um jovem, que ele é lá da Austrália, ele participou com a gente, mesmo tendo esse fuso horário, né? É, aqui tava a noite e lá tava um solzão. Legal. Que dia vocês rezam? Já tem um dia marcado já? O próximo vai ser dia 25 de junho. A gente tá em maio, 25 de junho. 25 de junho. E todo mundo é convidado a participar. Mas e aí, como que faz? Tem as redes sociais. Isso. Como faz pra ele já saber onde que ele acessa, pelo YouTube. Hoje, o Terço, a gente tem duas formas desse jovem poder acompanhar. E compartilhar também, igual eu falei, as músicas, as partilhas. A gente tem isso no YouTube, YouTube do Jovem de Maria, e também no Facebook do Jovem de Maria. Além do mais, ele é convidado a fazer a inscrição dele, se quiser participar de uma sala mais próxima de nós, pra que a gente possa conversar no meio do Terço e pra aí vai. Então, essa sala é do Zoom, que eu acho que todo mundo que tá já nos acompanhando conhece o Zoom. Faz sua inscrição, recebe seu link, consegue participar conosco, conversar conosco, e a gente também consegue falar desse jovem, fazer o convite ao vivo pra ele rezar com a gente, chamar ele pra poder participar. Legal, é muito bacana. É muito bacana. Ou seja, Priscila, nesse tempo de pandemia, vocês lá no Portala 12, o nosso projeto Jovens de Maria, aliás, você é jovem, que se inscreve, você tem muito vovô, vovó, papai e mamãe nos assistindo, e que inscrevem as suas crianças. Você pode inscrever o seu jovem. Dizem que o IBGE que fala de 15 a 30 é jovem, né? Por isso nós estamos ainda, né? Estamos ainda. De 15 a 30 é jovem. Então, você tem um jovem aí na sua casa, conversa com ele hoje e fala, olha, eu quero te dar um presente, você vai tornar-se um jovem de Maria. E se você ligar pro 0300 210 1210, telefone da casa da mãe, você fazer a inscrição da juventude bonita, bacana e simpática, você vai receber todo mês a revista Jovens de Maria, que é um complemento, que traz toda essa formação muito interativa, um bom bate-papo, temas assim pra gente conversar, ser jovem de Maria, alegria que contagia, olha que legal, temas pra você pensar, uma homenagem às mães, trazendo esse mês, e conversa para que estejamos sempre conectados pela fé. Exatamente. A TV Aparecida está com esse programa, né, Priscila? Isso mesmo. É uma alegria ter feito essa parceria com a TV Aparecida, o Jovem de Maria com a TV Aparecida, né? Que o Jovem de Maria é a editoria do A12. Então, todo sábado, a gente tá lá numa conversa super bacana com esses jovens e fazendo, falando sobre vários assuntos, tanto relacionados à espiritualidade, como também a gente já conversou, a gente já conversou a respeito de muita coisa, é um bate-papo muito bacana, é uma parceria que tem dado super certo. E nessa parceria, a gente tem visto o retorno, porque acontece às 4h45 todo sábado, você é convidada a participar conosco. Isso mesmo, acho que é bom a gente dizer, Priscila, que o programa começou ali naquele horário, sete e meia da noite, sábado. Mas aí, muitos jovens conversando conosco, falaram, ô, sete e meia, às vezes nós estamos comendo uma pizza aqui de sábado, tô com a galera do meu grupo, vou na celebração da paróquia, que as paróquias também, mesmo com pandemia, se reinventaram, muita criatividade, assim como o nosso projeto Jovem de Maria aqui no Santuário. Então, nós achamos, vamos fazer no final da tarde, que a gente faz um esquenta com a juventude, pra que ele tenha um final de semana bem cheio de energia e da bênção da mãe, muito mais completo, 4,45. E depois do Conectados pela Fé, a gente tem uma live. Aí nessa live, que acontece o nosso Instagram, foi até bom a Dani falar, lembrar das redes sociais. Sim, a gente entra, conte tudo deles. Acontece no Instagram isso. E depois, nessa live, as pessoas começam a participar, começam a comentar. É bacana a gente saber também, que no Instagram, a gente tem como colocar esse jovem, que nos acompanha, dentro dessa chamada ao vivo, pra poder participar conosco. Legal! O Conectados pela Fé é uma realidade, cada vez mais, né? A gente consegue se aproximar do jovem, mesmo ele estando em diversos... A gente tá aqui hoje em Aparecida, mas tem jovens, muitas vezes, que nos acompanham do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, como já aconteceu, outros estados, assim, bem longe... Como da Austrália, como você falou, né? Como da outros países, Austrália, exatamente. E foi muito bacana, o Irmão Alain, ter falado da revista, porque esse complemento da revista é excelente. Quem tá aí em casa também é convidado a poder fazer a inscrição, não é, Irmão Alain? Que aí ele recebe essa revista aqui e consegue ter mais ainda contato com a nossa... Isso mesmo. Então, e pra fazer essa inscrição, como é que funciona? É o 0300 210 1210, pelas nossas redes sociais, pelo nosso portal 12.com barra jovens de Maria, você também tem essas informações, mas você faz a sua inscrição pra você receber essa revista. Conteúdo bom. Quero que você aí na sua casa, que cada lar tenha um jovem de Maria. Ó quanta coisa boa no nosso programa Conectados pela Fé, do jeito que eu não jovem, né, Dani? Coloridão, animado. Eu desafiei. É na apresentação da Priscila e do Diácono Jonas. Do Diácono Jonas. Eu desafiei o Diácono Jonas que eu quero ir lá jogar videogame, quero ganhar dele. Eu falei, vamos lá pra nós jogar videogame. Você está jovem mesmo, né, Dani? É assim, gente, o Espírito Jovem. Vou dar um Playstation aí pra ganhar do... Tem que pôr videogame naquele programa que a gente joga. Boa, não, está muito bonito. Parabéns pra vocês. Então, todo sábado, 4h45, a TV Aparecida, preocupada com a formação da juventude, você tem esse programa Conectados pela Fé. Você não pode perder, não. Gente, eu quero parabenizar vocês, agradecer. Fiquei até curioso de saber o que é um Natal de homilia JM. Entre lá no site. Quais temas polêmicos vocês falam? Nós vamos voltar a conversar sobre tudo isso ainda. Obrigada, viu, Priscila? Eu que agradeço, viu? É uma alegria estar aqui com vocês. Faço novamente o convite pra todo mundo poder acompanhar o site do Jovem de Maria e as redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, porque eu tenho certeza que vocês, assim como eu, e vocês vão se apaixonar. Com certeza. Que legal, gente. Então, é que você continue uma jovem de Maria e você continue conectada pela fé e, sabe, quando a gente fala ter sempre um espírito jovem, é se você sabe viver bem a sua juventude. Se isso aconteceu, então garanta isso para o seu filho, seu neto, seu sobrinho, a você, professor, professora na escola. Vamos fazer a diferença. Um mundo de jovens demais. De jovens. Pra um mundo melhor. Sempre, né? Sempre. Vamos pro intervalo? Vamos. Muito obrigado, viu, Priscila, pela sua presença. Sábado, 4h45. Combinado, viu? O senhor tá lá também assistindo, conectado com a gente. Você também, né? Depois do sábado com a Maria. Um dia nós vamos lá. Depois do sábado com a Maria. Tem forte sapé. A gente vai jogar. Chama a gente pra jogar videogame. É verdade. Pode ser uma dupla. Eu, o irmão Alain, contra você e o Diácono Jonas. Pode ser? Pode ser combinado. Combinado. Porque é? Pá! Aí, ó. Se pá, como diz o pessoal, se pá, a gente vai, tá bom?